E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer aí um gameplay aleatório, né? É uma atividade agora que eu vou ter que fazer durante um tempo aqui no Assassin's Creed. Eu preciso, na verdade, eu preciso pegar recursos, né? Eu preciso pegar madeira, metal e tudo pra melhorar o meu navio. Então eu vou gastar provavelmente o tempo que eu for jogar Assassin's Creed hoje vai ser um tempo que eu vou gastar somente fazendo isso, né? Eu já cuidei da frota do Kenway e agora eu vou só conseguir recursos. Ou seja, eu vou destruir alguns navios, talvez até explorar algum negócio, aqueles sinos submarinos e tal, né? E como vocês direto pedem vídeos maiores e tal, eu queria também fazer isso pra gente trocar uma ideia, pra eu falar um pouco com vocês aí. Se vocês estiverem... Nisso, vocês sempre vão me dando dica, né? Vocês venham fazendo cagado, vocês vão me dando dica. Então, vamos... Mano, será que dá... Valeu, filha da mãe. Não foi bom o bastante, né? Balei muito rápido. Então, galera, é um gameplay aleatório. Essa é a pegada. Eu vou aqui ficar jogando, trocando uma ideia com vocês. Porque, na verdade, eu vou ter que fazer isso durante um bom tempo. Eu preciso de bastante recurso, eu preciso de bastante dinheiro. E... Então eu vou ter que, mano, eu vou ter que afundar todos os navios próximos, né? Inclusive eu ia deixar aquele ali a salvo, mas não vai não. Aquele ali vai pro brejo também. Porque... Eu não tenho opção. Eu preciso juntar dinheiro no jogo. E o melhor jeito disso vai ser derrubando navios, né? Então, tira a meia vela aqui. Já vamos explodir esse aqui. Esse aqui vai ser facinho. O ideal seria eu tomar os navios, né? Eu tenho que ver se vai ser mais rápido eu afundar. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu vou ter realmente o que pensar. Olha o outro tentando ajudar o amiguinho. Sai daqui, filho. Tá o tamanho desse navio tentando encher meu saco. Não é possível, viu? Bom, então vamos abordar aquele ali. E aí, galera, é isso aí. Então, eu vou ficar aqui jogando. É nisso que vocês vão ver um pouquinho o game. Grande parte do tempo do jogo vocês vão... Vocês vão... Vocês vão passar fazendo isso mesmo também, né? Se vocês jogarem. E... Mas é uma atividade divertida, né? Eles fizeram isso aqui ficar de uma maneira bem legal. A gente também precisa... Aí, no caso, as melhorias do navio precisam... Normalmente você vai precisar fazer isso. E as melhorias do Edward. Você precisa caçar. Você precisa fazer essas coisas. Eu tô com o Edward num nível digno já nesse jogo. Eu já tenho uma boa pistola. Um bom conjunto de espadas e tal. As melhorias de vida já estão todas feitas também. Então vamos só... Só no caso mesmo eu preciso melhorar o meu navio. Preciso melhorar o Gralha. E essa aqui seria mais fácil se eu tivesse... Derrubado todos eles ali na... Na agilidade, né? Tudo bem. Vamos pegar algum que estiver vacilando aqui. Só falta você, filhão. E aí? Vamos já desarmar a defesa dele. Mandar a espadada. Beleza. Dominamos um navio. Eu fiz uma limpa nos meus navios da frota do Kanoi. Eu quero só fragatas agora, né? Eu tava pegando muitos naviozinhos pequenos. Então agora eu vou pegar só navio grande. Navios reais e tal. Pra minha frota. Vamos ver. Eu posso usar pra reparar o Gralha. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar meu nível de procurado ficar bem alto. Pra que bastante navio comece a correr atrás de mim, tá galera? Quanto mais navios vindo atrás de mim, melhor. Fiz mais um saque. Ali tem o outro navio que é meu alvo, né? Vamos colocar. Ele tem rum e açúcar. Ah, mas rum e açúcar é um bagulho que eu não preciso. Mas eu preciso de dinheiro. E rum e açúcar dão bastante dinheiro. Apesar de que não é esse. Ah, é aquele navio que eu tava atacando. Olha eu confundindo os bagulhos. Vamos jogar morteiro nele. Vamos ver se ele cai com o morteiro. Ah, não caiu. Que pena. Pera aí. Ai, o morteiro tá pronto de novo. Vamos lá. Ah. Vamos ver se o morteiro já é suficiente. Vai. Boa. Beleza. Já deixamos um ali. Eu já vou abordar ele. Mas antes vamos pra cima desse aqui já. Agora sim, mano. Agora é pirataria louca, né velho. A baleia pulou ali perto de mim de novo. O louco pra pegar a baleia. Ah, maldito. Toma tiro, rapaz. Jogar uns barrilzinhos explosivos. Que se pegar nele causa um dano servido. Uia, mano. Me pegou agora ali. Sabia que tinha essa pedra aqui, velho. Explodiu meu barril. Vamos pra cima. Nossa, a trilha sonora desse jogo é fenomenal. Uma coisa que deixa ele muito legal também. É uma dica aí pra vocês. É jogar ele com a trilha sonora de piratas do caribe no fundo, velho. Eu que sou um grande fã do filme. Nossa, eu me sinto Jack Sparrow no bagulho. Pontos fracos. Eu preciso melhorar isso. Por que eu tô melhorando meu navio? Porque, na verdade, pra fazer missão, acho que eu já tô até no nível decente do navio. Mas eu quero muito... Caraca, eu vou morrer. Eu acho que eu vou dar um miguel. Eu vou fugir do cara, velho. Vamos ver se eu... Ai, quase. Eu tinha aquele outro ali me esperando pra ancorar. Eu vou pegar ele. Ah, morri. Ah, caraca. Eu me ferrei. Aê, beleza. Consegui derrubar o outro. Vamos ter... Não, não, não. Não afunda. Não, não. Aê, beleza. Quase afundei o navio. Vamos tentar abordar ele. Seguinte, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Eu preciso matar 15 membros da tripulação e matar o capitão. O capitão tá ali com aquela pontinha na cabeça, né? Eu vou tentar... Eu vou esperar meu navio se aproximar, galera. E aí eu vou... Eu vou mandar bala de canhão ali nessa galera que tá moscando pra tentar chegar o mais próximo possível dos 15. E aí o capitão dá pra eu matar pelo ar, pelo alto. Aliás, esse é um esquema. Uma coisa que pouca gente faz é ir pelo alto, né? E dar... Mano, é o melhor jeito. Nossa. Uma bazucada e um cara. Tchau, capitão. Já vou te matar logo, vai. Uma dor de cabeça menos. Matar aqueles ali. Explodir aquele... Ai, vai, cacete. Eu tô matando muito das minhas população, né, velho? Tem que tomar cuidado com isso também. Aí, ó, galera. Uns que ficam muito fáceis de matar são... Você vem por aqui, ó. Você usa esse bagulho, vem por cima e pega esses caras que ficam moscando aqui, ó. Se liga, ó. Só... Mandar aquele ali dormir. Mandar aquele ali dormir também. Olha, já peguei aqui já um deles. E aí o outro. Já vamos mandar tiro daqui, vai. Beleza. Agora é só descer lá e terminar essa batalha. Faltam cinco apenas. Cara, eu gostei muito desse jogo. Vocês não tão ligado, mano. O quanto. Vai, filho. Mata esse aqui. Vai. Ah! Peguei. Beleza. Treze. Quatorze. Quinto. Mais uma bela... Mais uma bela conquista. Vamos reparar o meu navio, né? Apesar de que às vezes é bom mandar eles pra frota e afundar esses navios pra... Puta, mas olha, o meu navio tá com o pé na cova, né? Então eu preciso muito usar pra reparar o gralha. E, galera, eu espero que vocês gostem. Diga nos comentários se vocês gostam de uma jogatina meio aleatória. É bom que o vídeo fica mais comprido também. Eu vou ficar aqui um tempo ainda. Lógico que eu não vou filmar todo o tempo. Eu acho que eu vou ficar umas duas horas ainda nessa brincadeira aqui. Nossa, eu preciso abordar o outro antes de ir pra cima daqueles ali. Porque senão vai dar merda. Vamos ver o que temos ali. Temos um... Putz, metal, velho. Metal é um bagulho que eu preciso muito. Vou deixar ele até marcado, porque eu preciso muito mesmo. Bom, eles já estão na minha mira, né, velho? Não tem como eu simplesmente ignorar a navio assim. Vai, 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 vai. Vai, tiro forte, boa. Eu preciso urgente melhorar o casco do meu navio. Ah, tem um na frente agora. Vai, 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 vai. Vamos não acancear esses caras aqui, vai. Bater neles. Tem! Vamos pegar eles no bom ângulo. E fogo, vai. Boa, galera. Reduzir velas, beleza. Jogar navio explosivo. Eu preciso muito melhorar o meu navio. Tipo, muito mesmo. Beleza. Consegui dar mais um preju nos caras. Mandar morteiro. Tô com cuidado pra não derrubar aquele navio ali que eu já deixei prestes a ancorar ali. Opa, aumenta as velas pra desviar do tiro. Ah, levei. Tô com pouca vida, velho. Tem que ficar ligeiro, senão os caras vão me matar. Ah, não. Não foi suficiente. Ai, caraca. Não vou poder atirar com muita força nesse aqui. Beleza. Tem mais um pronto pra abordar ali. Nossa. Foi um de frente com o outro, mano. Que loucura. Beleza. Pegamos mira, vai. Não, não precisa. Vamos abordar. Beleza, então. Já temos três navios pra abordar e estão vindo mais, né? Porque eu tô aumentando o meu nível de procurado. Já vamos abordar esse aqui antes de ir pra cima daqueles... Olha, tem mais três ali, velho. E aí no final daqueles ali eu já tento reduzir o meu nível de procurado. Não sei. Isso aqui, galera, é uma técnica que todo mundo vai precisar passar pelo jogo, né? Se quiser liberar a parte legal. Você tem como não fazer isso. Como ir só pelo basicão mesmo. Mas melhorar o gralha é uma coisa muito divertida, né? Eu vou trocar as velas dele. Deixar velas pretas também. Que eu acho bem mais legal. Tipo... O navio do... Do... Do piratas do caribe, né? Tem umas velas descosturadas. É muito legal, galera. E aí eu quero... Na verdade, eu não sei se eu falei, mas eu queria saber se vocês gostam desse estilo de vídeo. Quer dizer... A gente vai trocando uma ideia, vai jogando e tal. Eu acho divertido. Eu gostava muito de assistir gameplay antigamente assim. Hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo pra assistir. Mas agora eu tenho, no caso, como fazer o gameplay, né? Eu também acho muito divertido. Isso é uma coisa que me agrada muito. Ficar jogando aleatoriamente, assim, brincando e tal. E mesmo que seja um multiplayer, né? Também tem o... Aliás, o single player. Tem o multiplayer dos jogos. Que normalmente é isso que as pessoas fazem. Mas... Eu tô fazendo isso pelo single player, né? Que eu também acho divertido pra caramba. Aliás, eu acho que o single player do Assassin's Creed tá... É muito foda, né, velho? Eita, nós. Não tô conseguindo... Ah, vamos acabar com essa brincadeira logo. Tem hora que a gente tem que apelar na pistolitia mesmo. E arrebentar os caras. E é isso aí, galera. Eu preciso também ter um controle do vídeo. Coisa que eu não vou ter muito. Mas, enfim, acho que eu vou tomar uns 5, 6 navios aqui. E acho que tá bom, né? Não sei o tempo que vai ser esse vídeo. Mas espero que tenha uns 15, 20 minutos aí. E que não fique muito cansativo. É lógico, também, se o vídeo for cansativo, deixa aí nos comentários, né? E tudo mais. É que entre um vídeo e outro, vocês reclamam. Ah, o vídeo é curto e tal. Mas entre um vídeo curto e outro vídeo curto, sei lá. Foi uma hora de gameplay fazendo, tipo, saques em navios e tudo mais. E às vezes eu simplesmente não consigo, né? Só fazer o gameplay interessante e durar muito. A parte que dura mesmo no jogo é essa parte mais simples, né? Ali tem um navio civil. Ele eu não vou atacar. Aqui temos um navio com metal demais, velho. Nossa. Nossa, que tesona esse. Que zique esse naviozinho aí que eu vou derrubar agora. A tiraria pesada naquele ali. Vai. Vai, aumenta a velocidade, filhos. Não, tá bom. Beleza, já pegamos esse aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não bater nos outros navios ali. Não derrubar eles. Temos velas vermelhas de carmezinha. Ah, são velas de navio de guarda, hein? Hum, agora eu já vou ter que começar a tomar bastante cuidado aqui. Porque eu bati na ilha, eu me ferrei. Fiz uma manobra errada aqui. Às vezes na ganância, né? De deixar vários navios preparados aí. Eu posso me ferrar bonitamente. Tipo, cair na milha de vários caras aí. Tomar no banho. Beleza. Pior que eu acho que esses navios reais que vem, eu dava um porte ali, ó. Ah, ele tem madeira e metal também. Tá valendo. Vamos mandar mais um aqui. Beleza, preciso... Eu tenho mais... Eu não sei se eu tenho tiro de morteiro suficiente pra tudo isso. É agora. Vai, distância. Olha que louco, hein? Ah, moleque. Vai. Boa, mano. Ai, meu Deus. Tá, eu já tenho um ali pronto pra embarcar. Dois. Destrói esse aqui. Vai, vai, vai. Corta as velas, gente. Coreta. Nossa, eu tô tenso, velho. Tô destruindo muito o navio. Caraca. Vai, tá com os pontos fracos. Agora é a hora. Ah, não, 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 não. Não, não, os caras têm muito... Ah, não, eu vou morrer. Nossa, aborda, aborda, aborda. Boa. Quando a gente aborda, galera, a gente sai de batalha, né? Essa é a parte boa. Então, tipo, os caras não tem como me causar dano. Opa, mas tem... Aquele ali não vai me largar ainda, não. Ai, segura a bolinha pra abordar, cacete. Pera, eu preciso abordar, galera. Eu não posso... Eu não posso continuar em batalha, senão eu vou morrer. Ó, aí quando a gente aborda o navio, isso é uma coisa muito boa, né? Quando a gente aborda o navio, a gente sai da batalha. Eu só não sei quem que a gente tá abordando. Nossa, olha o arremesso de corda desses amigos, né? Galera, eu vou limpar a minha barra aqui, vou terminar e eu encerro o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim, cumprido. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, o seu favorito. E se inscreve no canal, brother, pra muito mais conteúdo. É isso aí. Não é o gameplay da história, né? Mas eu acho que fica um vídeo bem legal. Pelo menos de se gravar, fica um vídeo bem legal. Eu espero que fique bem legal também de se assistir, né, galera? Nossa senhora. Velho, eu acho que eu vou conseguir acabar com esse navio aqui com... Ai, eu não consegui por um, velho. Que raiva. Bom, então vamos lá. Não vou nem perder muito tempo. Já era. Tchau, gente. Desculpa. Opa. Ah, eu preciso destruir a bandeira, caraca. Não, então volta pro meu navio. Pra destruir bandeira, galera, tem um esquema muito da hora. Que é aqui, ó. Aquele mesmo esqueminha, né? Ir por cima, não ir por baixo. Ah, mas eu vou ter problema com aqueles caras ali. Vamos derrubar eles com o darbio de sono. Cadê? Tem outro ali, ó. Ai, eu errei. Eu errei o dardo, porra. Ah. Vai, Eduardo. Não! Ai, que raiva que dá, velho. Às vezes ele não reconhece o navio como pulável. Ah, mas beleza. Dá pra vir por aqui. E aí esse aqui também eu vou usar pra reparar o Gralha, porque eu deixei o meu navio com o pé na cova, né? Vamos subir? Não, não é por aqui. É por aqui, ó. Opa. Para de encher o saco, filho. Eu quero atravessar por você, você não deixa. Cadê? Vamos lá na bandeira do país, que é o relativo. E vamos dominar mais um navio. Olha a vista. Olha a vista do Caribe. Que foda, moleque! Beleza. Mais uma bandeira derrubada. Mais um navio dominado. Opa, galera. Voltei. Mal aí, galera. Eu tive um probleminha aqui. Eu sei que ele puxou o microfone pra ficar mais fácil de falar. E desconectei ele. Bom, eu tinha acabado de tomar esse navio. Muito metal. Vou usar ele pra reparar o meu navio Gralha. E eu tenho vários navios aí pra abordar, né? Então, vocês viram que foi um loot bem bacana. E foi um método bem legal de lootear, de conseguir bastante recurso, né? Ali acho que é um navio pirata. E eu tenho um navio ali me dando dor de cabeça ainda. Ai, meu Deus. Cadê? É esse aqui, ó. O chato. As velas vermelhas, acho que quer dizer que, tipo, são navios da guarda, né? Beleza. Vamos pra cima dele logo. E aí, agora eu vou só abordar os navios. Galera, eu espero... Eu vou encerrar o vídeo. Eu acho que já ficou longo demais. Se vocês quiserem vídeos mais compridos que a gente, deixem nos comentários, por favor. É o único jeito de eu saber o que vocês querem. É vocês me avisando. Navio pirata normalmente me atrapalha. Porque eles derrubam os navios que eu quero abordar. Uma vez um navio pirata já me matou. Enquanto eu abordava. Que raiva, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, agora eu vou conseguir fazer um loot bacana aí pra equipar o meu navio. Só nessa brincadeira aí de metal. Eu vou conseguir coisa pra caramba. Eu precisaria mais de madeira, mas... Mas até aí já tá valendo. O que eu consegui tá bom pra caramba já, né? Eu vou abordar aqui mais um navio. E é assim, com esse monte de navio destruído e semi-caído, que eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece o seu favorito, o seu joinha. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Se vocês gostaram do estilo do vídeo, comentem. Se vocês querem vídeos ainda maiores, comentem. Os menores, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... E...